Opa, tudo bonzinho? Estamos aqui no nosso primeiro vídeo de 2015. E no meu primeiro vídeo aqui na Casa Nova da Machada, porque no último vídeo eu tava lá sendo zoada de toquinha de Papai Noel. Mas hoje eu tô aqui pra gente falar um pouco sobre empreendedorismo e sobre as tendências do marketing digital pra esse ano. Isso é pra tu aprender a não faltar mais uns vídeos, não faltou o vídeo que aconteceu. Depois da vinheta então a gente vai falar sobre esses dois assuntos. Começar um novo ano sempre é muito legal. Quando a gente tá fechando o ano, a gente revê os nossos objetivos, o que a gente conseguiu, o que a gente tá planejando pro próximo ano. Isso já dá uma sensação de renovação muito legal, que acontece pra todo mundo. E pra gente o final do ano passado foi mais especial ainda, porque a gente realizou um sonho que é mudar a machada de endereço. Vemos pra uma casa nova, aqui muito mais espaçosa, muito mais aconchegante. E isso deu uma renovação no ânimo de todo mundo, assim, no nosso ânimo e no ânimo da galera que trabalha com a gente aqui também. E a gente queria compartilhar um pouco dessa história e a gente também queria procurar um tema que tivesse tudo a ver com isso e não poderia ser nada diferente de empreendedorismo, que é uma coisa que corre nas nossas veias. Eu sei que a gente compartilha muito isso contigo que tá nos assistindo agora, porque todo mundo que trabalha com marketing digital, todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora, tá buscando conhecimento, tá buscando empreender. E tem tudo a ver, né? O empreendedor é aquela busca, a realização de um sonho, e esse sonho pode ser ter uma empresa ou não, né? A gente pode empreender dentro do próprio trabalho, a gente vai entender um pouquinho isso, a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência nessa trajetória e um pouco do nosso conhecimento e do estudo que a gente tem de empreendedorismo. E não só a nossa mudança agora tem a ver com esse tema, mas também toda a história da mateada, como a gente começou, como foram os primeiros passos, todas as dificuldades, os medos, os riscos que a gente correu. A mateada nasceu há três anos atrás, lá em São Paulo, quando eu ainda morava lá, e ela nasceu pequenininha, porque era um sonho, eu desde pequeno sempre tive aquela vontade de empreender, então eu era pequenininha, eu já inventava algumas coisas ali pra fazer, eu já trabalhei até com artesanato quando eu tinha 10, 12 anos de idade, fizendo alguma coisa pra vender lá e ganhava um trocadinho, outro dava pra comprar pelo menos um punhado de bala. Mas isso sempre foi uma coisa que fez parte de mim, aquela vontade de ter um negócio próprio. E sempre foi uma coisa que me deixou inquieto, sempre buscando aprender mais, buscando inovar, e me motivava sempre nos lugares onde eu trabalhei, isso me motivava a me dedicar mais pra ver como é que a coisa funcionava, tentava ajudar de alguma maneira, queria fazer parte daquilo, não só pra colaborar pra empresa, mas ao mesmo tempo pra ganhar conhecimento. E surgiu a oportunidade de ter a minha própria empresa, só que eu não tinha nada de recurso naquela época, a Karina até aquele momento não tava, não era sócia da mateada, e eu comecei lá, era uma urgência, era só eu ali, e depois de 2, 3 meses de agência que eu fui contratar o primeiro funcionário pra trabalhar comigo, a agência ficou durante um ano lá em São Paulo, andando de passinhos pequenos ali, devagarinho, era muito difícil porque sem investimento é muito difícil começar um negócio. Mas aí é que a veia empreendedora sempre batia forte aqui, né? A gente, todo empreendedor, ele passa por um momento de dificuldade, ele encontra barreiras, ele... Só que uma coisa é muito importante, não desistir nunca, não deixar se levar pelas más influências também, porque sempre tem alguém pra dizer, ah, mas isso não vale a pena, é perigoso investir, tu tem uma segurança muito maior em trabalhar como funcionário em uma empresa, ou aquele velho sonho brasileiro de trabalhar pro governo, né? Fazer um concurso público, porque tu vai ter estabilidade em trabalho, todo mundo acredita nisso, a grande maioria das pessoas acreditam e elas sempre querem te seduzir a isso. E é muito importante que, como empreendedor que eu sei que tu é, tu não pode desistir disso, tu tem que continuar batalhando sempre e correndo atrás daquele teu sonho. E esse primeiro ano foi um ano bastante difícil. Até que eu vim pra Porto Alegre, e aí a Karina, que sempre morou aqui, eu fiz o convite dela pra ela vir trabalhar comigo, entrou de sócia na empresa, e aí, dali pra frente, a gente uniu forças, que é o conhecimento de marketing, que a Karina tem, que é muito bom, muito profundo, com o conhecimento que eu já tinha de organização, de empresa, e a parte mais de negócio mesmo. E aí a empresa cresceu nesse último, nesses últimos dois anos, cresceu muito. A gente saiu de uma salinha pequenininha no ano passado, lá, onde mal cabiam nove pessoas ali trabalhando de cotovelinho. A gente veio pra uma sala grande aqui, que cabem confortáveis, 20 pessoas, e ainda tem mais sala de estar, uma sala de reunião que a gente não tinha anteriormente. Cozinha. Cozinha e um monte de coisa legal. E vocês vão ver bastante disso ao longo dos nossos vídeos esse ano. O cenário vai mudar bastante. A gente tá usando esse cenário agora aqui com as prateleiras aqui no fundo. A gente vai usar outros cenários legais. Aqui tem uma sala de estar muito legal com sofás, a gente vai gravar ali. E hoje, viemos aqui no bairro Floresta, em Porto Alegre. E eu quero apresentar rapidamente, vocês conhecerem um pouquinho da mateada aqui. E também quero perguntar pra essa galera, vocês gostaram da nova mateada? Sim! A pessoa não precisa ter necessariamente um negócio pra ser empreendedor. No teu próprio emprego, tu pode ser um empreendedor, se tu encarar as tuas atividades e o teu trabalho como um empreendimento. Querendo inovar, querendo se arriscar, tentando ser sempre líder, tentando trazer coisas novas pro teu dia a dia de trabalho, justamente pra ter essa motivação. O empreendedor, uma característica legal do empreendedor, é a motivação pelo trabalho. Não enxergar o trabalho como uma obrigação, assim, como uma oportunidade. De tu mostrar o teu talento, de tu contribuir com uma empresa, contribuir com um colega, contribuir com a nossa própria família. No momento que a gente tem um emprego legal, que a gente tem um trabalho legal, uma série de pessoas vão ser impactadas. E isso é uma característica do empreendedor. E é importante dizer que o empreendedor também não é aquele cara que cria algo novo, que inventa alguma coisa nova, uma maneira nova de trabalhar. O empreendedor, na verdade, é aquele cara que identifica as oportunidades e sabe explorar elas. O que não significa que ele não deva ter um perfil inovador. Porque pra encarar uma série de problemas e desafios que vão vindo no caminho, é preciso ter noções de inovação. Precisa pensar em coisas novas, precisa estar ligado nas coisas que estão acontecendo lá fora. Porque uma característica importante do empreendedor é ele sempre que não tem nada. Ele tem que estar ligado no que está acontecendo lá fora, o que estão criando agora. Quais são, o que as empresas de sucesso estão fazendo hoje. Não pra copiar. Ou até copiar, Neto. Ou até pra copiar. E usar isso de uma maneira diferente. E usar isso de uma maneira legal. Copiar, ou melhor, em vez de copiar, a gente pode falar se inspirar, né? Que copiar é aquela coisa muito de fazer igual. Mas o copiar que a gente está querendo falar aqui, que é o se inspirar, é fazer parecido. E sim copiar aquelas coisas que já deram certo. Porque por que a gente vai errar, reinventar a roda ou errar em cima daquilo que os outros já erraram? Tem um ditado popular que diz que errar é humano e persistir no erro é burrice. Então a gente tem que aprender com os erros dos outros. Não é mal nenhum nisso, né? E uma outra coisa muito importante do empreendedor também é ser proativo. O empreendedor é aquele cara que, como a gente falou antes, ele identifica uma oportunidade e sabe como explorar ou encontra uma maneira de explorar ela. Só que ele só vai ser empreendedor de verdade se ele fizer isso, se ele arrumar os meios dele de chegar numa solução ou uma maneira nova de arrumar uma solução para um determinado problema. No momento que ele não é proativo e que ele espera que outras pessoas deleguem trabalho, deleguem tarefas para essa pessoa, já é uma característica não empreendedora. Então o empreendedor é aquele cara que não precisa de ninguém mandar nele. Seja o empreendedor que está trabalhando em um lugar e principalmente aquele cara que tem uma empresa própria. No momento que você tem uma empresa, uma empresa tua, tu não vai ter chefe nesse momento. Então ou tu é proativo de saber o que precisa ser feito e de fato executar isso ou o teu negócio não vai dar certo. Uma coisa que também está muito ligada à proatividade é se dedicar a aprender coisas novas. Entender que aquilo que tu sabe, que te motivou a abrir o teu empreendimento, aquilo vai ficando para trás. Muitas vezes tu tem muito conhecimento, como é o nosso caso em marketing digital, só que com o passar do tempo tu começa a ter que aprender uma série de coisas. Tu tem que gerenciar pessoas, tu tem que cuidar da parte financeira, tu tem que vender, tu tem que aprender uma série de coisas que de repente não estavam lá no teu planejamento. A gente sempre se imagina fazendo aquilo que gosta muito de fazer, mas aos poucos com o teu empreendimento se tornando uma paixão para ti, tudo vai ficando fácil, tu vai correr atrás de conhecimento, tu vai buscar conhecimento com pessoas, com cursos, com a prática do dia a dia e isso vai te tornando um profissional mais completo. E por último, uma coisa muito importante dessa veia empreendedora é ter um lado humano muito forte. O empreendedor sempre quer uma coisa para o bem comum, ele acredita num motivo maior. Vou dar de novo o exemplo nosso da mudança da mateada para cá. Se a gente fosse pura e simplesmente pensar no retorno financeiro, a gente estaria hoje na nossa salinha pequenininha, com mesa simples, cadeira simples, que estava todo mundo usando lá, numa peça pequena que a gente pagava um aluguel pequeno, porque isso aumentaria a nossa lucratividade financeira. Mas a nossa veia empreendedora não deixava a gente quieto naquele lugar. A gente queria um lugar muito maior, mais amplo. Quando a gente veio para cá, a gente comprou mesas, novas estações de trabalho, todas novas, cadeiras novas, confortáveis aqui. Tudo isso em pró do bem comum. A gente quer que todas as pessoas que estejam aqui trabalhando com a gente sintam-se à vontade trabalhando aqui. Então, essa também é uma característica do empreendedor, essa consideração pela pessoa pelo outro lado, a pessoa que faz parte daquele teu empreendimento. E como a gente está no começo do ano, a gente precisa falar também de tendência. Está todo mundo falando de tendência, vamos falar um pouco de tendência também. E o que eu queria falar tem tudo a ver com os dispositivos de acesso à internet. O Google postou no blog oficial, semana passada, uma mensagem bastante interessante. Já desde o ano passado, o Google vem trabalhando aí no Android TV, que é o sistema operacional do Android voltado para a TV, assim como o nome sugere. Só que eles agora anunciaram, na semana passada, que a partir de março, a Sony, a Sharp e a Philips vão começar a vender televisores com o Android TV. E a gente tem, a partir desse momento, uma nova tendência para se falar em 2015. Uma vez que a gente até o ano passado falava de tendência de mobile, e o mobile acabou... acabou o ano, né? Não é mais uma tendência, é uma realidade, né? A gente se falando de mobile first aí, que é tendo o mobile como primeira tela. E a gente já vê isso em muitos dos nossos clientes aqui. O mobile já é o dispositivo mais acessado. Então, acabou, né? O mobile não é mais tendência. Então, o que é tendência daqui pra frente? E eu estou começando a acreditar, e eu estou começando a apostar na tendência do acesso via televisores. O próprio Google chegou a afirmar, no final desse post, que eles estão trabalhando com os parceiros dele para mudar a experiência das pessoas na sala de estar. Eles usaram exatamente essas palavras. O que isso significa? Que eles mesmos já estão trabalhando e estão acreditando numa mudança de comportamento das pessoas. Existe uma tendência daqui pra frente de um notebook se tornar o notebook... Eu já falei notebook, já excluindo os desktop tradicionais, né? Porque hoje em dia quase todo mundo já tem notebook. Mas é uma tendência muito grande que o desktop, ele vire a terceira tela. Ou seja, a gente só vai usar notebook pra trabalhar e quando a gente quiser fazer alguma outra coisa, sei lá, um game ou algo do tipo. Mesmo assim, ainda pra alguns games, a Sony mesmo já tem lançado, aí vai chegar no Brasil em breve. A PlayStation Network, que é o televisor que já vem com o PlayStation, tu consegue jogar jogos de play na própria televisão sem precisar do controle. Então, a gente está se afastando cada vez mais dos desktops. E eu acho que esse ano de 2015 vai marcar muito essa tendência da televisão como sendo um dispositivo de acesso. E os vídeos? Esse ano tem tudo pra ser o ano dos vídeos na internet. A gente já tem notado, ao longo dos anos, o crescimento do YouTube, dos canais do YouTube, como tem popularizado e como tem ficado mais profissional, né? As pessoas têm acompanhado muitos canais, têm se informado e usado como entretenimento os vídeos no YouTube. Só que, ultimamente, a gente nota que está indo além do YouTube, né? O próprio Facebook já está fomentando acessórios dos vídeos, começando a exibir os vídeos automaticamente na tela, o que faz com que as pessoas consumam ainda mais vídeos. Resultado de busca, a gente nota que também o vídeo está ganhando um destaque maior. Então, 2015 tem tudo pra ser esse ano dos vídeos e a gente precisa estar preparado pra isso. 2015 também vai ser o ano do WhatsApp, né? A gente recebeu uma notícia recente aí de que o WhatsApp vai agora habilitar a chamada por voz, o que causou o alvoroço. Mas, dentro do WhatsApp também tem vídeo, né? Então, o ano passado a gente teve um dos vídeos mais assistidos aí, que falou, toca de pau nesse carrinho. Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! Descendo o morro da vossa ovelina! Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau, Marcos! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Mas olha, Marcos, velho! O que ele surgiu, ele popularizou principalmente por causa do WhatsApp, as pessoas ficavam mandando isso umas para as outras. E as campanhas eleitorais também usaram o WhatsApp e os vídeos do WhatsApp como campanha. O Aécio mesmo trabalhou muito forte essa história, ele gravou um vídeo estilo selfie e enviou isso, isso viralizou demais dentro do WhatsApp. Oi pessoal desse grupo de WhatsApp, chegamos na reta final e estamos há pouquíssimos dias de poder mudar de verdade o Brasil. E é claro que eles estão assustados, então nessa hora vai vir a pancadaria, vão vir as ofensas, as calúnias. E eu convido você para acessar aécio-de-verdade.com, sempre que você tiver qualquer dúvida sobre qualquer tema. Vamos rebater as mentiras com a verdade. E eu peço a vocês que distribua esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp com os quais você tem a relação. E vamos juntos ganhar com a verdade. O Brasil merece um governo muito melhor do que esse que está aí. O que tem uma característica muito forte do aumento dos vídeos com o mobile, que é uma maneira muito fácil de acessar o vídeo. E também com a melhora da conexão de internet via mobile. A gente acredita também que existe uma grande mudança por vir nos vídeos em 2015 e daqui para frente, que é o vídeo mais curto um pouco. Como o vídeo tem uma característica de uma transmissão rápida, algo para assistir no Facebook, algo para assistir no WhatsApp, algo para eu mandar para alguém. Isso tem uma característica um pouco diferente daquela plataforma de vídeo que a gente estava acostumado com o YouTube, como o único canal de vídeo. Quando a gente entra no YouTube, a gente entra preparado para assistir vídeo. Agora, quando eu recebo um vídeo no WhatsApp, por exemplo, eu não estou preparado para assistir aquele vídeo. Então, se ele for muito longo, eu provavelmente não vou assistir ele até o final. Então, a gente precisa pensar nisso. Criar vídeos que sejam objetivos, que tenham bom conteúdo, mas que sejam curtos. Um grande incentivador desses vídeos rápidos para mostrar momentos e cenas rápidas mesmo foi o Instagram. O Instagram que roda também automaticamente aqueles vídeos. Uma coisa que eu gostei muito agora foi que parou de exibir em volume alto. Isso me agradou muito. Porque a gente está no celular, está em algum lugar, está com uma galera e a gente consegue ver pequenos vídeos no próprio Instagram. E automaticamente isso começou a acontecer no Facebook também. E o Vine também, que é a rede social de vídeos do Twitter. Vamos abrir espaço para uma sessão nova aqui, para a gente falar um pouco mais das previsões para 2015. Vamos chamar isso de perguntas curtas, respostas rápidas. Previsões de 2015 para SEO. O Google vai lançar um novo update, vai aparecer um monte de gente dizendo que SEO dessa vez morreu e não vai ter jeito. E no final das contas a gente vai descobrir que não, o SEO continua vivo. Links patrocinados. Muita gente reclamando que o CPC não para de subir, que está ficando cada vez mais caro. É impossível fazer um patrocinado e vamos ter que abandonar isso. E para redes sociais? Facebook vai morrer. Como assim? Facebook está morrendo já, na verdade. Eu acho que o Facebook está dando espaço para outras redes como o WhatsApp, por exemplo, que é do próprio Facebook. Mas o comportamento das pessoas, a gente tem notado já isso, quem trabalha com redes sociais tem notado que os jovens estão saindo do Facebook. E estão ficando quem lá? O pai, a mãe, o tio chato. O vizinho. O vizinho. Ou seja, aquelas pessoas que a gente não quer compartilhar com eles a nossa vivência. É um comportamento do que aconteceu com o Orkut. Marketing de conteúdo. E o e-mail marketing. Esse ano vai ser o fim daquele e-mail tipo spam. E-mail marketing daqui para frente tem que ser um e-mail de relacionamento. Mobile marketing. Não é mais tendência. E esse foi o nosso primeiro vídeo de 2015. A gente espera ter te dado dicas legais e principalmente ter te motivado a começar esse novo ano e que ele seja de muito sucesso. Então se você tem alguma história empreendedora para contar ou quer falar um pouco sobre as tendências de 2015, deixa um comentário aqui no vídeo. Se gostou dá um joinha, assina o nosso canal. E até daqui a 15 dias. Opa, tudo bonzinho? Então esse é o primeiro vídeo de 2015. Porque a gente já vem notado que o YouTube vem ganhando um... Não fui... Preocupação? Não, 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 não. A preocupação? Esse vídeo, vai ser um eco, eco. Mas era do caminho, vai ter que tirar de lá. Edição, edição, edição. Só que não, só que não, só que não.